Amarente realiza as segundas jornadas desportivas sob o modo de pensar o presente e o futuro. Uma mensagem em que, cada vez mais, o desporto é saúde. O ano passado começámos com as jornadas de desporto. Este ano queremos arranjar mais músculo, torná-las mais musculadas, ou seja, para que no futuro pensemos aqui o que é que o futuro do desporto nos proporcionará. Através dos conhecimentos de psicólogos, de treinadores e de outros agentes desportivos, saber, através do saber deles, disruptivamente, prever e proporcionar um futuro melhor na área do desporto. Amarente, o que é que tem feito? Tem feito, o nosso foco é tornar o desporto individual cada vez maior, com cada vez mais atividades de qualidade. Convidamos, desde junho até hoje, a nossa população sénior e não sénior, ao ar livre, ter atividades esportivas. Por isso é que fizemos um protocolo que é o Point Abolir, com diversificados agentes, que connosco proporciona essas atividades. É essencial que a população de mais idade venha a ter connosco. Nós temos que saber como é que a captamos e só podemos a captar para o ar livre, porque estar indoor é muito fácil para eles, mas eles não estão aptos a ir para esse indoor, trazê-los para a natureza e depois eles irem para os diversos ginásios, etc, etc. Em primeiro lugar, queria felicitar, obviamente, o município de Amarente por esta iniciativa. São as segundas jornadas. Este ano acrescenta um bocadinho mais de valor ainda àquilo que foram as jornadas que eu tive o gosto de estar no ano passado. Com um tema, pensar o presente e o futuro do desporto, com muitos subtemas bastante pertinentes, muito atuais, muito importantes, desde as questões da igualdade de género, às questões de novas formas de gestão, às questões da ética, enfim, da saúde e do bem-estar no desporto. São tudo aspectos muito importantes, que o Instituto valoriza, obviamente, e que os municípios têm cada vez mais também um papel importante nesse aspecto. Porque, costumamos dizer que aquilo que acontece nos campos, nos pavilhões, nas piscinas, aos fins de semana, é apenas a ponto de iceberg de algo que acontece e que é muito importante, é montante todos os dias com gente a ter a mão na massa e a trabalhar no desporto, em prol do desporto e do seu desenvolvimento. Sem dúvida alguma que a atividade desportiva é fundamental e, mais não fosse, o Covid vem-nos à razão, não é? No âmbito quer da atividade física, em termos gerais, em termos da própria saúde, em termos psicológicos e um dos temas que vai ser aqui tratado é, sem dúvida, a saúde mental, a importância que tem a atividade física e também no âmbito social. Portanto, nós vemos muitas autarquias a dinamizarem, e muito bem, programas para os séniores e verificamos, sem dúvida alguma, que os séniores se jovenescem nesses momentos, porque não têm só a atividade física, como também têm as outras questões sociais que os levam a tornar pessoas mais bem dispostas, mais positivas, a evitar os médicos e exames médicos. Portanto, isto são a atividade física, nomeadamente ao longo da vida. Não vamos dizer que a pessoa não vai ter doenças, mas o aparecimento das mesmas vai se retardando, logo a qualidade de vida é muito maior. Estamos a falar de um território, julgo que agora será a tendência nacional. Nós temos aqui mais de 20 modalidades em Amarante, que praticam regularmente desporto, e temos um forte investimento em equipamentos, desde equipamentos mais virados para a natureza, como aos trilhos, como pavilhões, skates, parques, enfim, uma série de equipamentos, que já fizemos cerca, desde que o caso, estão 11 milhões de horas de investimento, exatamente para que toda a comunidade, desde a pequena criança, na formação, até às pessoas com, enfim, com mais idade, e que tenha outra disponibilidade, possam, efetivamente, adaptar o seu estilo de vida a um desporto para que realmente aumentamos os níveis de qualidade de vida. E essa é algo que temos vindo a prosseguir e que acredito que será, é e será sempre um dos pilares essenciais em Amarante.